Hoje a gente vai estar jogando aquela partida solo vs squad, ruxadão, subindo rumo à elite. Então, meu parceiro, o monstro vai sair da jaula, o super saiyajin vai despertar, Kurama vai quebrar o selo, você tá ligado que o bagulho vai ser grosso, vai ser insano. Então deixa o likezão, se é novo, bem-vindo, se inscreve, não perdeu nada, eu não tô todo dia meio de meio e bora começar. Rapaziada, eu resolvi cair logo na área azul, pra quê? Pra encontrar logo aquelas combinações de arma suprema, braba, mas Pikachu falha das galáxias, que é o quê? MP5, embrasante, rasgadora de kundango e outra... Vem doidão, vem doidão, vem doidão, agora carregou, agora não caiu do nada, moleque. Oita, meu filho, o bicho tá aqui, é o rei da fuga, rapaziada, o bicho é o rei da fuga. Lá vai aquela rede caçando o kundango, oxi, oxi, meu Deus, mano, mano, rapaziada, eu não entendo como que essa gente desaparece do nada, vocês viram que o cara vem correndo nessa direção, mas simplesmente desapareceu do nada, meu parceiro. Beleza, como eu tava falando, eu resolvi cair logo na área azul, por quê? A área azul sempre tem treta, mas parece que só cai uns dois negros aqui comigo, não sei como, e também pra poder achar aquela combinação de arma suprema que eu já trouxe aqui, inclusive se você não assistiu o outro vídeo que eu trouxe aqui, solo vs squad, vai lá, que eu mostro a combinação de arma mais apelona que existe no... O pariu que tem um garotão ali? Tá aqui o menino lança, o menino lança tá comendo, não pegou uma bala no miserável, arrombona, dando aquela lapada nervosa. E eu já vou na caça, eu preciso achar um três arma, rapaz. Essas armas que são boas são, mas pra jogar solo, pra jogar solo vs squad, não tem como, porque é umas armas que não causa muito dano, ainda mais doze, só tem duas balas, quanto que tivesse na solo era moleza, vem pra cá, me bate, dá, 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 olha o fim, olha o fim, falece, eu nunca vi isso, meu parceiro, comparece, deixa eu arrombar o caneco dele. Eu estava levando bala de bard, deixa eu tacar o gelo pra cá, mano, 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 apagadou, 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 apagadou ali, rapaziada, trapaceiro lixo, seposo, deixa eu relar um quitão aqui, o cara tá atirando, olha lá mano, o cara tá atirando por trás da parede aqui de bard, eu sabia que bard atravessava gelo, uma parede é a primeira vez, trapaceiro seposo nojento, rapaziada. Tá, vamos avançar pra cá e dar mais uma luteadinha, que eu preciso trocar essa arma aqui, porque não tem como jogar solo vs squad de doze, como eu falei, é boa só na solo, Porque em squad não tem como, porque a arma precisa recarregar Rapaziada, já dei uma luteadela aqui, ó Já consegui pegar aquela MP5, já upei por nível 2 E simplesmente o bugador lixão desapareceu O cara só é bom atravessando as coisas pra dar tiro Quando é pra bater de frente, o trouxa não bate não Agora que a gente já tá com o lute, vamos meter o pé Até porque o gajo até começou a bater, né? Eu fiquei dando uma luteadinha aqui Vamos pegar o lançadorzinho dali Agora que a brincadeira vai começar, rapaziada Vamos caçar tudo o que é meliante Vamos botar os bichinhos pra chorar Vamos fazer eles quebrar o telefone tacando no chão de raiva Opa, peguei esse negócio aqui, doidão Vou botar aqui, né? Que já dá mais uma aumentada no dano da MP5 Esse coisado aqui, não sei nem o nome disso Boca de coisada, sei lá que cacete é esse E vamos sartante pra cá E rumo a direção, a coisada Me embolei aqui no que eu ia falar Mano, os caras se escondem demais, rapaziada Eu falei o que? Eu vou cair na zona aqui, eu já levo uns dois squad Cadê os dois squad? Tinha umas três pessoas, rançou, opa Opa, 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 opa Tá com gelo, tá com gelo, tá com gelo, tá com gelo Dá uma rajadela no mal, tá com gelo, tem gelo, filhão Eu tenho gelo, seu jegue Mano, esses caras de Skyler é muito É desperdício de habilidade, cara Não tem por que usar Skyler Porque é o personagem mais fácil de contra-atacar a habilidade Principalmente o cara ativou, você usa outro gelo E acaba a habilidade dele Não é tipo o CR7, que era invencível Então não faz sentido o cara usar Skyler Vamos usar avançante pra... Ué, eu achei que ele ia vir pra cá, por isso que eu coisei Vamos lá, vamos lá, vamos lá Sai metendo bala, achando que ia coisar ele O garotão tá em fuga de coisada Me dá o garotão da rajadela no maluco Já se movimenta pra cá Arrrrrrrrrrrrrrrrrrrr O canaco dele Opa, fortaleceu, moleque Fortaleceu lindo aqui Vamos dar aquela luteadela E começar a correr de novo Porque o gás já começou a bater E a gente quer treta Já peguei aquela M14, o bichinho já tava aqui O bichinho veio só pra me trazer lute, rapaziada Valeu, meu parceiro E agora a gente vai na caça Porque daqui a pouco finalzão de partida Vocês sabem, rapaziada Finalzão de partida Finalzão de partida Pode tá solo Pode tá duo Pode tá squad Pode tá 50 contra 1 Porque a gente vai bagaçar Aô, 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 aô Tá caindo, tá caindo, tá caindo Não, mas a gente tinha muita audácia, Meliane Dá aquela rajadela Eita, tá cozinhando errado Ele tá cozinhando errado Não teve nem tempo Tomou-lhe uma na bença Que caiu de 4 Relaxou gostoso Cadê seus coleguinha? Chama seus coleguinha Que eu quero ver agora Chama, chama ele Ué, como assim o cara tá só Eu tô aqui esperando Porque eu pensei o quê, né? O cara caiu Os amigos dele devem estar vindo também Mas deve ser esses caras Que vão jogar em squad E cai cada um pra um lado Sabe como é que é isso? Por isso que eu falo pra ninguém Jogar com aleatório, rapaziada Que aleatório é a vergonha da nação Que eu nunca vi alguém Ser tão difícil de jogar Igual é com aleatório no Free Fire, rapaziada Cai cada um pro lado desnorteado Os caras é finalizado Parecendo merda Ainda quer te xingar depois O cara que perde E vocês continuam sobreviver na partida E os caras te xingam de tudo que agita Eu nunca vi isso na vida Só no Free Fire pra ter essa gente, rapaziada Vamos avançante pra cá Já estamos com 4 kills Aí você deve tá falando Você que é novo aqui no Ixi, Galarredo só tá com 4 kills Como é que ele tá jogando só no S4? Ixi, tem um zero Então vai lá, meu parceiro Vai no final do vídeo Você viu? Viu o final do vídeo? Cabeçudo do cacete Tem que zoar, rapaziada Tem que zoar esses caras Então respeita a lenda, meu parceiro Final de partida não tem pra ninguém, doidão Final de partida O rei do Buia manda ver Opa, já dá aquela lopada nas arminhas Já tá tudo no nível 3, rapaziada Já tá tudo no... Já tá tudo Já tá tudo no máximo Só esperando uma candangolina azada Então agora a gente vai na caça Já comenta aqui embaixo Qual a quantidade de kill Que você acha que eu vou fazer nessa partida? Não adianta ir no final e comentar não, doidão Que eu tô vendo você Comenta agora Antes de você chegar no finalzão da partida Quantas kills você acha que eu vou fazer nessa partidona Solo vs Squad insana Mano, eu fico impressionado Porque eu fico morrendo o mapa todo Eu não encontro ninguém, rapaziada E eu vou vendo os caras sendo finalizados Opa, opa, opa Apareceu, apareceu Ué, como assim, doidão? Não é possível Vou saltar daqui Eu vou saltar daqui É muita audácia Eu vou saltar daqui Fiquei até de novo Vou saltar daqui Eu começo a rodar em círculo Igual o Picatom Tem um ali, tem um ali Tem um ali Tá Ah, tá de mixa Tá de mixa A mira não pega no merente O garotão tá de mixa O que eu vou fazer? Vou voltar pra cá e pegar meu carrinho A gente continua Porque o gajo já tá começando a bater E o gajo vai vindo dando bicuda No nosso fiofó Então a gente tem que avançar logo Eu só quero saber Porque não tinha mais um cara atirando Antes, vocês viram que tinha um cara atirando? Antes desse cara de mixa aparecer Vamos avançar pra cá Pra pegar o... Ô, 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 ô O cara não atirou O cara não atirou Ué, tem outro ali atirando Não é muita cara de pau, né, menino? Já toma aqui o cabeça ali Caixa d'água Ave marinha Ô, crânio do cacete Ué, ué, ué Outro de quatro Ele já dá aquela roubada ali Mano, mano, mano É o drone, é o drone, rapaziada É o drone, rapaziada Tem que ter o pé Tem que ter o pé Tem cinco candango ali em cima, rapaziada Não, não, não Ué, ué, ué Melo direito, melo direito Tem um cara revivendo um amigo Tem um cara revivendo um amigo Da minha partida É muita cara de pau É muita cara de pau Não é possível, não Tu acha mesmo que vai conseguir reviver Seu coleguinha Eu já vou saltar daqui Com aquele gelo de Otávio Escolar, se dá aquela ranhada Fremia aqui O cara de mixa Tá tentando pegar minha kill Vai finalizar, finalizar rápido O cara de mixa tá vindo Beleza, consegui finalizar, rapaziada Vamos voltar pro carro Meter o pé aqui Cinco caras pra cá Vocês viram isso, rapaziada Ainda agora no drone Tava uma loucura aqui, meu parceiro O bagulho tava doido Então vamos subindo pra cá Só espero que a gente não bata de frente Com esse squad inteiro, rapaziada Que vai ser uma situação meio tensa aqui Sai de dentro do gás E bater de frente com o squad Eita, tem um ali Tem um ali, tem um ali, rapaziada Tá, vamos avançante Pra cá, porque vocês sabem Que não tem como trocar tiro dentro do gás Rapaziada, não faça isso de maneira alguma Porque você vai se prejudicar Vamos avançante Eu vou ter que largar meu carro por aqui Senão vai acabar O garotão, o garotão, o garotão, o garotão Não, não, não Ó, meu filho, tá atindo na lenda Não é possível não dar nada maluco Tá aqui em gelinho Vem, filhão Vem, filhão Vem, filhão Vem correr, vem correr da lenda Vem correr da lenda Não, meu parceiro Eu vou atrás Eu vou na caça Lá vai, Galahed O menino é o caçador de candor Ué Eu achei que ele tava passando por aqui Que eu vi o extensor Não extensor, nada a ver o marcador da mão Que tem nada a ver uma palavra com a outra Mas já vai, Galahed Tá vindo uns emotes Eu acho que é zemotinho Tomara que não seja Ué, Misha, Misha, Misha Eita, o bicho é pior do que eu dirigindo, rapaziada O bicho bateu a moteca Opa, já deitei Já deitei Vem, meu Ah, não Ah, não Ah, não, meu liante Não é possível Safado Não xinto Vocês viram a cara de pau do menino, rapaziada Tem um coisando o outro ali Já vem me lalando aqui Ô, meu filho Eu tô atrás do gelo Vamos respeitar Tá, o garotão tá dentro da casa Tá Se trancou no gelo Não é possível Não é possível Se trancou no gelo Oxi Cadê o cara, rapaziada Mano, mano, mano Que isso, que isso O garotão Ô, meu filho Trapaceiro no Deixa eu tá Cara, rapaziada O que é isso aqui, rapaziada O que é isso aqui, rapaziada O que é isso Mano, vocês viram isso Nojento, ceboso, lixo Toma aqui, ó Vagabundo Volta pro lixo Ratazana, esgoto Nojento, podridão Rapaziada, não tem como não se estresse Vocês viram O cara tava flutuando dentro Em cima do gelo, sei lá Eu protegi Eu tava protegido Atrás do gelo do cara O cara tava me dando um tiro Atrás do gelo Taquei um gelo O cara tava atirando praticamente Por dentro de dois gelos Em uma parede Rapaziada, é isso que estraga o jogo Essa gente Trapaceira lixo Como que o cara Atravessou dois gelos Em uma parede Pra me dar tiro, cara Não existe isso Raquezinho lixo Vamos avançante pra cá Porque ainda tem muita gente Viva, rapaziada Tem oito candangos Será que a gente vai conseguir Eliminar todo mundo? O que é que vocês acham Meu parceiro Já comenta aqui embaixo O que é que vocês estão achando Dessa partida Solo vs Squad Se querem que eu traga um arma Opa Achei que tivesse visto alguém ali Vamos avançante pra cá Opa, opa, opa Eu vi o barulho Eu vi o barulho Outro, outro Correndo desesperadamente Tentando pegar safe Vai não, fi Eita, sobreviveu pro milagre O bichão tá fazendo Melodinho, melodinho Vai lá, ele na caça Do menino Já tá com aquela MP5 Embrazada Deu uma rajada no menino Também no MP5 Não causou nem dano Já vou pegar aquela MP4 Embrazada Já deitei o primeiro O outro tá fugindo Parecendo que tá coisado Já deitei o segundo também Agora vou mandar bala no caneco Já foi esse aqui O outro também já tá se arrombando Já foi Outro, ele só com a gabeçola de fora, moleque Só se com isso é nervosa de 45 Lá vai Rapaziada Eu tenho que Deixa eu ver se tem loot nesse cara aqui Que eu já tô ficando com pouca Tacar um gelão pra cá É claro que eu sou muito jumento Taquei o gelo errado ainda Outro, 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 rapaziada Vocês viram? Fui tacar gelo pra pegar o loot Do cidadão de expedição Vai, finaliza, finaliza Vai, finaliza Taca gelo, taca gelo Beleza, taquei Bem aquela que usou Chegando ali, moleque Chegando Tô mal e sei com isso Nervosa Só lapada de 48 pra cima Meu amigo, essa M14 É uma Coisada, rapaziada Essa M14 aqui é a arma mais apelona Que existe no Free Fire Na moral, não tem como não É só 48 pra cima Na buchada É aquela rasgação nervosa Terminar de dar uma loot E a dela aqui E meu parceiro Pra você que não saiba Eu tenho outro canal Eu tô postando várias gameplays Insano Então se você gosta do meu conteúdo Gosta da resenha Que eu faço aqui no vídeo Da zoeira Passa lá no meu outro canal Que tem muito vídeo insano Vou tá deixando o link aqui Na descrição Primeiro link da descrição Então corre lá Se você ainda não tá inscrito Você vai gostar demais Dos vídeos que eu posto lá Rapaziada É muita zoeira Muita resenha nos videozão Só gameplay Insano E lá vai lá E na caça O menino Tem uma treta tremenda Opa, opa Eu vou roubar aqui o meu parceiro Eu vou roubar aqui Eu já tô de saco Cheio desses lalau Eu já me roubaram Uns 3 kills nessa partida Rapaziada Então agora eu vou chegar no pique Já vou tá Skele MP5 No Flamengo Já levei esse daqui Cadê o meu filho? Meu filho Meu filho Eita O gelo até bugou Rapaziada Eu acho que O que é isso? O que é isso, mano? O que é isso? O que é isso? O que é que eu tô salvando O moleque dele? Não, não, não Tá desnortindo Deixa eu dar uma deitada Vamos respeitar o criador de conteúdo Rapaziada Eu fiquei com 3 de vida Rapaziada Não ruxa não, meu parceiro Vamos respeitar a gravação Do videozão aqui Eu tô numa partida insana Com 3 de vida Vai, vai, vai Vai primeiro Já foi Já tem um cara ali embaixo Que só tava dando capa Meu amigo O que que foi isso, rapaziada? Eu vou tá vindo salvar Amiguinho Tá vindo salvar O que que foi isso, rapaziada? Toma aqui, meu parceiro Meu amigo Eu não sei como Eu sobrevivi A essas duas trocações aqui, rapaziada Luqueta Camisa 10 Da seleção Embrasado Meu amigo Se não fosse esse luquetão aqui Eu já tinha perdido essa partida Só tem mais dois candangos vivo Então Mano, eu tô sem colete, rapaziada Mano, eu tô até agora sem Opa, menina Tá vindo grossa Vou pegar essa grossa aqui Porque grossa Dá pra ruxar Final de partida Como o MP5 gasta muita bala Eu não sei se eu vou Deixa eu dar uma Mano, não tem colete em lugar nenhum Mano, não é possível, rapaziada Que essa praga ainda esteja viva Eu tenho certeza Que eu já deitei esse cara aqui Umas três vezes nessa partida Já deve ter causado Mais de mil de dano Nessa coisa Meu amigo Tu parece até barata Ou desgrama Falece, ô miserável Eu nunca vi alguém ser tão difícil Rapaziada Ô, vai cair duro Que nem merda Olha lá Caiu relaxando Gostoso Cara, eu não entendo Como essa gente sobrevive A tanto tiro Vocês viram aqueles caras Como me esbaram Opa, valeu pelo like É meu parceiro Vocês viram como Aqueles caras me esbagaçaram Eu só sobreviver Eu só sobreviver Eu só sobreviver aqui Porque eu tinha loqueta Milagrosamente Você descarrega o pente Mano, não sei como Que essa gente sobrevive A tanta O que eu vou ter que fazer Eu vou ter que vir pra cá Tentar comprar um coletão Porque ninguém tinha colete Rapaziada Só espero que esse cara Não esteja camperando aqui Beleza, já comprei meu coletão Só espero que esse cara Não esteja intocado aqui Igual uma rata Vem meu parceiro Vem meu parceiro Respeita a lenda do Buia Filhão Meu amigo Que final de partida Sofrido Foi esse Rapaziada Recebemos até um troféuzinho Aqui Depois desse finalzão De partida Ave Maria Nem eu acreditei Que a gente sobreviveu E ainda conseguiu Dar o Buiazão Aqui meu parceiro Essa aqui Vai entrar pra história Vamos ver agora A pontuação Que a gente ganhou aqui Patente Zona Mestre Insana Ganhamos 67 pontão Fácil Fácil não Porque foi uma Desgrama essa partida Aqui Eita caceta Quase 7 mil De dano Rapaziada Olha isso aqui 17 kills E 7 mil De dano Meu amigo Que bagulho foi esse Então se você ainda não Deixou o like Deixa aquele likezão Se é novo Bem vindo Se inscreve Não perder nada Vídezão todo dia Meio de e-mail E tá aparecendo pra você Vídezão de ontem Se você perdeu E também vários vídeos Recomendados Pra tá te ajudando Vai lá Até a próxima Fui